Eu sou o William, trabalho na Second Quadrant. Eu vou falar sobre Postgres Excel. Então, o que é Postgres Excel? Qual é a ideia? A ideia é você instalar uma instância do Postgres em vários servidores. Essa que é a ideia. Então, os seus dados ficam distribuídos. Então, a palestra está dividida assim. Primeiro, eu vou falar sobre conceitos. Depois, eu vou mostrar desempenho, como instalar. Como instalar, eu posso precisar ir mais rápido do que o necessário. Vou colocar comandos aqui. Mas, depois, vocês vão ter acesso aos slides. Como utilizar e também como ampliar esse cluster. Porque isso é um ponto importante, porque eu já vi alguns tutoriais mostrando como montar um cluster simples usando Excel. Mas, não encontra muita coisa falando como, tendo um cluster funcionando, como adicionar um nodo, como remover um nodo. Então, como dar manutenção nesse cluster. Então, conceitos. O que é Postgres Excel? É um fork do Postgres. Então, para cada major release, sai uma versão do Postgres Excel. Então, tem, por exemplo, tem para 9.5, tem uma versão do Postgres Excel para 9.5. 9.6, tem uma versão do Postgres Excel para 9.6. 10, tem uma versão do Postgres Excel para 10. A ideia é que tenha melhor desempenho, porque você distribui o processamento por vários servidores. Você usa, além do disco, você usa também o poder de processamento desses vários servidores. CPU, memória e melhor escalabilidade. Então, o seu banco cresce e você não fica preso no tamanho do disco, não fica preso no hardware, você consegue colocar um servidor com menos custo, você consegue ter bancos bastante grandes. Totalmente open source, a mesma licença do Postgres. E o desenvolvimento começou já há vários anos. Esse projeto já mudou de nome várias vezes, já juntou vários projetos. Então, tinha o Grid SQL, depois o Postgres XC, que é Scalable Cluster, e aí depois o Postgres Excel, que significa, Excel significa Scalable Lattice, que seria um grid escalável. Lattice é uma grade. Mas a gente tem essa alcunha popular de extra-large. Então, a ideia é Scale Out, é diferente de Scale In, para você aumentar a performance. Scale In seria você colocar um processador a mais no seu servidor, você aumentar o poder de processamento de alguma forma, você colocar mais disco, colocar mais memória, isso seria Scale In. Escalabilidade horizontal seria Scale Out, escalar para fora. Então, se você quer aumentar o poder de processamento do seu banco de dados, você coloca um servidor a mais, você coloca dois servidores a mais. Escalabilidade de leitura e escrita. As consultas maiores, elas são divididas entre os nodos. Então, tem um coordinator que faz o parse da sua query, e ele monta um plano de execução baseado no que precisa da sua consulta. Se for de apenas uma chave, vai tocar apenas um nodo. Então, se for, por exemplo, uma escrita, não vai distribuir a escrita para todos os nodos, vai escrever somente no nodo que precisa. Se for uma leitura de apenas uma chave também. Não vai ler de todos e não achar de todos e só do que achou retornar. Não, ele vai realmente ler exatamente de onde precisa ler. Com isso, você tem o conceito de Massive Parallel Processing, processamento massivo paralelo. Você consegue ter um número de transações bastante grande se você distribuir todo esse processamento, todos esses dados em vários servidores. É Cluster Wide a Seed. Então, o que seria Cluster Wide? Significa que, em um dado momento do tempo, você está fazendo transações ali, os nodos precisam se comunicar entre si. Mas, sempre que você faz uma transação, no coordinator, quando essa transação termina, ele está consistente. Assim como se fosse a Seed, uma instância do Postgres Vanilla, vamos supor. Excel é muito associado ao Big Data também. Então, essa arquitetura, as aplicações se conectam nos coordinators, não pode se conectar nos data nodes, até pode, mas é travado para a escrita. As aplicações se conectam nos coordinators, você pode ou não usar um load balancer. Seria interessante. Você pode ter um coordinator ou mais coordinators aqui. E você pode ter também vários data nodes que vão ter os seus dados. Os coordinators não têm dados. Eles conhecem o esquema, mas os dados são armazenados nos data nodes. E você tem também no Cluster um nodo único, que é o GTM, Global Transaction Manager, gerenciador global de transações. Então, vou falar de cada um deles aqui. Coordinator, o que ele faz? Ele pega a consulta que você fez e faz o parse. Ele vai entender o que é essa consulta. E ele faz o planning também. Então, quais nodes eu vou ter que trabalhar? Como eu vou dividir essa consulta em todos os nodes? O que vai ser executado nesse nodo? O que vai ser executado naquele outro? O que vai ser executado naquele outro? Então, ele usa a informação que ele tem de como as tabelas estão distribuídas em todos os nodos. Então, todas as tabelas estão distribuídas. E ela está distribuída como? Está distribuída por replicação? Quer dizer, eu tenho o mesmo dado em todos os nodos? Está para mandar na tabela ou não? Está distribuída por fragmentação. Eu tenho uma parte dos dados no nodo 1, tenho outra parte dos dados no nodo 2. E ele usa essa informação para poder planejar como que vai fazer a query do melhor jeito possível, como que vai executar a query no menor tempo possível. Você consegue ver, inclusive, esse planejamento fazendo o explain. Então, se conectando no coordinator, você consegue ver no explain quais nodos que estão funcionando ali. As aplicações se conectam no coordinator. Você pode ter vários. Não existe o coordinator master. Não existe um coordinator que precisa sempre estar ali. Se caso você tenha um problema em um coordinator, você pode simplesmente criar outro. Então, não é crítico. O data node. É onde os seus dados ficam de fato. Então, as consultas, elas são executadas, a aplicação se conecta no coordinator para executar a consulta, mas o coordinator só divide, ele só planeja e divide. Ele não executa de fato a consulta. Então, a consulta é dividida e em cada data node, daí sim executa a consulta para retornar os dados. Então, os dados retornam para o coordinator, o coordinator junta isso e devolve para a aplicação. As aplicações não se conectam no data node, até pode se conectar, mas você não precisa fazer isso. Aí você pode perguntar assim, tá, mas eu quero saber como que uma tabela está dividida. Quais dados especificamente estão em cada data node? Então, eu me conecto no data node. Não, não precisa. Você pode fazer execute direct no coordinator, dizendo qual nodo que você quer, e aí você vai ver, o coordinator vai executar aquela consulta que você pediu exatamente no data node que você pediu. Você vai ver exatamente como que estão os dados lá. É crítico, é crítico por causa da distribuição por fragmentação. Então, se a tabela está distribuída por fragmentação, um registro só existe em um data node, não existe mais. só um pouquinho. O registro só existe em um data node, quando está fragmentado. Então, se você perdeu aquele data node, os seus dados não estão mais consistentes. Se as tabelas estão distribuídas, se alguma tabela tua está distribuída por replicação, você perdeu um data node, não tem problema. Aqueles mesmos dados, exatamente aqueles dados, vão estar em outro data node. Então, por isso que é um componente crítico. E, por isso também, que cada data node pode ter vários standbys. Você pode colocar um standby para o data node, ou mais. Precisa de standby para o coordinator? Não precisa. Coordinator, você pode simplesmente criar um outro coordinator. Se caso falhar um node, você pode começar a ter erro em DML, DDL, ele é central, e só pode ter um no cluster. Então, vocês já estão começando a imaginar que é single point of failure. Então, o que ele provê? Ele provê GSHID, que é o Global Transaction ID. Mesma ideia do TSHID, que é o identificador de transação do Postgres. Só que tem que ser o identificador global, no cluster inteiro. Então, cada transação, ela precisa ser única, no cluster inteiro. Por isso que ele precisa do GTM. E ele provê snapshots também. Então, ele provê o mapa de visibilidade atualizado para cada transação. Isso é tranquilo de fazer, se você está... Isso é tranquilo de entender, se você está falando de um postgres instalado em uma máquina só, um postgres vanilla. Tem o módulo que provê TSHID, tem o módulo que provê mapa de visibilidade, os snapshots. Só que, quando você fala de um cluster, que tem data nodes ali executando transações, tem mapa de visibilidade diferente, que uma coisa que uma transação está executando em um data node, no outro data node, pode estar totalmente diferente aquele mapa de visibilidade. Então, o GTM pode começar a ser complexo de entender. E é por causa desse cara que o cluster é a SID. Cluster Wide SID. Então, single point of failure? Sim. Se caso falhar o GTM, eu não consigo mais ter identificador de transação no meu cluster. Como que você resolve isso? Você tem um GTM stand-by. Então, o GTM, ele não tem dados, a única coisa que ele fornece para todos os coordinators e data nodes que perguntam para ele é o GSHID e os snapshots. Mas você pode ter um GTM stand-by que vai receber, por exemplo, qual é o número da próxima transação, como está o mapa de visibilidade naquele momento. O GTM stand-by começa a receber isso. Se caso falhar o seu GTM principal, você pode promover o GTM stand-by para um GTM primário. É gargalo de desempenho? Sim, é gargalo de desempenho. Imagina que é um servidor na sua rede e você tem outros, sei lá, dez data nodes conectando a ele. A rede desse servidor vai começar a ficar, vai começar a ter latência. Então, fica mais rápido a comunicação, porque o processo é local. então o coordinator ou o data node vai perguntar localmente para um processo qual que é o próximo GSHID. E o GTM vai perguntar para o GTM principal. O GTM proxy vai perguntar para o GTM principal. Mas vamos supor que você tenha, isso não muda nada para uma transação, mas vamos supor que você tenha dez back-ends ali ao mesmo tempo. Todos eles perguntando mais ou menos ao mesmo tempo para o GTM proxy qual que é o código da próxima transação. Então, o GTM proxy ele agrupa essas dez requisições de GSHID e faz uma única pergunta para o GTM principal falando assim, me dá dez códigos de transação aí. O GTM responde com dez códigos, uma range de dez códigos e o GTM proxy ele distribui para cada um dos back-ends que perguntaram. a mesma coisa para o mapa de visibilidade. Ao invés de ter dez back-ends fazendo perguntas de mapa de visibilidade, ao invés de serem dez comunicações de pergunta em resposta de mapa de visibilidade, ele vai fazer uma pergunta só. agora falando de desempenho. Então, a primeira versão que a Seconquadra trabalhou no Postgres Excel já existia antes, já existia no 9.3, no 9.2, se não me engano começou o XL no 9.0 ou 9.1. A primeira versão foi a 9.5. para a Agência Espacial Europeia. Então, a Agência Espacial Europeia tem um cluster Excel de mais de 90 tera. Está tudo distribuído em vários servidores. Então, no Postgres 9.5, a gente não tinha paralelismo ainda. O paralelismo foi introduzido no 9.6, o 10, melhorou o paralelismo. Então, muita gente usava, mesmo no 9.2, mesmo no 9.3, muita gente usava Excel só por causa do paralelismo, na mesma máquina. Então, ao invés de colocar em várias máquinas separadas, você pode colocar o coordinator, o data node, os outros, todos os data nodes e o GTM na mesma máquina. E aí você tem um desempenho melhor no seu banco de dados só por causa do paralelismo. Então, no 9.6, foi introduzido isso e só por causa do ganho de desempenho de paralelismo, você ainda consegue ter um ganho de desempenho maior ainda com o Excel. Você tem paralelismo porque está distribuído em servidores, se você fizer, distribuído por servidores e em cada data node você tem paralelismo também. então aqui a gente tem esse benchmark TPSH ele tem várias consultas aqui dá para ver em azul o tempo que leva para executar cada consulta no Postgres Vanilla em vermelho o Postgres Excel com dois nodes na mesma máquina e em amarelo o Postgres Excel com quatro nodes então dá para ver que com dois nodes fica bem mais rápido essa consulta por exemplo com quatro nodes fica bem mais rápido então tem um caso aqui que o Postgres Excel com dois nodes levou mais tempo mas com quatro nodes ele já já teve um ganho de desempenho então depende muito da complexidade da consulta e depende muito também de como que estão distribuídos os dados no 96 esse gráfico aqui está ao contrário aqui eu consigo ver todas as 22 consultas do TPSH Postgres Excel está em azul e o 96 que estava em beta ainda quando esse benchmark foi feito está em vermelho mas dá para ver também que o aqui é o tempo então o Postgres Excel está mais rápido na consulta 1 aqui na consulta 2 está mais lento mas em geral ele acaba sendo bem mais rápido para o 10 eu não tenho esse gráfico separado eu tenho o gráfico que é feito com uma média geométrica então aqui com 16 nodos com 8 nodos e o Postgres 10 aqui em azul Postgres 10 Vanilla então aqui é o contrário o gráfico aqui é em um determinado período de tempo o número de transações que conseguiu fazer então falando de desempenho desempenho tem um custo para você paralelizar o custo em média usando o TPCW usando o benchmark TPCW ele está em média varia de aplicação para aplicação varia de banco para banco mas é uma média de 30% então se você considerar que é 30% que você que você tem de overhead para paralelizar então a gente começa a pensar assim eu tenho um cluster com um GTM um coordinator e um data node numa máquina esse cluster ele atinge se eu considerar que para paralelizar eu perco 30% ele atinge 70% do desempenho do Postgres Vanilla quer dizer mais lento só que com com o GTM um coordinator e um data node é um cluster que não faz sentido nenhum porque que eu vou dividir perder esse esse tempo para dividir mas você começa a fazer contas então com 10 nodos eu deveria ter desempenho 7 vezes maior é 0.7 aqui multiplico por 10 eu deveria ter um desempenho 7 vezes maior mas na prática não é 7 vezes maior na prática é 6 a 6.4 vezes maior então se você tem 10 nodos o teu banco fica em média 6 vezes mais rápido do que o Postgres Vanilla aí você pode pensar e com 100 será que ficaria 60 vezes maior? não quanto maior o número de nodos maior é o processamento que ele tem que fazer para tratar os mapas de visibilidade e aí acaba ficando maior o overhead acaba ficando maior então você não vai atingir 60 vezes a velocidade você vai atingir menos 50 vezes 40 vezes mais nodos mais transações mais snapshots e maior verificação de visibilidade então existe um número máximo de nodos que você pode atingir então aqui o TPSH com 8 nodos com 16 nodos tem uma uma queda significativa no tempo de consulta a performance melhora bastante aí você você dobra de 16 para 32 já não é tão significativo assim de 32 para 64 já não é tão significativo assim também então talvez nesse caso aqui parando em 24 já para a tua aplicação para o que você precisa já é o suficiente talvez parando em 16 tudo depende muito cada nodo também tem um custo para manter agora a parte de instalação deixa eu ver como é que é tudo de tempo qual que é a ideia um cluster com um GTM um coordinator e dois data nodes por que não um data node porque eu não ganho nada com data node então vou fazer com dois data nodes então aqui com VMs primeiro o que você precisa fazer é planejar o teu cluster então você tem que pensar em nomes tem que pensar em IPs então você vai ter um coordinator um GTM e dois data nodes o coordinator se conecta com os dois data nodes você precisa instalar dependências as mesmas dependências para compilar o Postgres atualiza o cluster instala as dependências clona o repositório do Postgres Excel que seria o mesmo procedimento também para compilar o Postgres Vanilla faz check-out aqui no no Stable se você quiser testar por exemplo o Excel 96 que está em beta o Excel 10 que está em beta também aí você precisa compilar essa é a parte mais demorada para compilar se você fizer com menos J4 vai usar quatro processadores vai levar mais ou menos uns cinco minutos instala e compila também o Contrib aqui você precisa colocar essa pasta no path tem vários jeitos de fazer isso pode usar o Bash Rec o Bash Profile eu preferi fazer desse jeito aqui colocar no barra etc barra environment porque cada novo usuário que eu criar vai conseguir enxergar isso aqui depois eu preciso criar o usuário Postgres criar o data folder garantir que esse data folder é do Postgres logo como Postgres e aí isso em todos os nodes isso no GTM no coordinator e nos dois notas nodes eu preciso fazer isso compilar o Postgres Excel e fazer todos esses passos aqui agora específico para o GTM o que eu tenho que fazer mesma coisa que o initDB só que é initGTM o comando passando o diretório menos E menos E é uma opção a mais do Excel que é o papel menos E GTM a porta padrão é 666 você pode mudar essa porta se você alterar o gtm.conf que ele cria aí você inicia mesma coisa que pgctl só que gtmctl passa o role passa a pasta esse menos L log file opcional você pode passar um log file ou não e pro coordinator então você terminou de configurar o GTM o GTM está rodando ali na VM do GTM vai para o coordinator agora é com initDB não é initGTM passa a pasta menos menos node name e coordinator 1 essa opção se você não quiser passar você pode alterar no postgsql.conf que ele cria você pode alterar tem uma opção lá node name mas você precisa alterar esse arquivo de configuração para colocar para ouvir em todas as portas puller port é um parâmetro do Excel precisa colocar tem que ser único para cada nodo então puller port é uma porta de comunicação que ele usa para se comunicar com todos os nodos qual que é o GTM o IP do GTM e qual que é a porta do GTM no coordinator 1 eu ainda altero o PGHBA tenho que colocar aqui o data node 1 data node 2 tem que permitir conexão aqui eu estou colocando a conexão da minha máquina física para poder acessar usando um gerenciador de banco de dados aí inicio o coordinator 1 menos z co-ordinator o role do co-ordinator data node 1 inicio db passando node name mesma coisa que o co-ordinator altero o postgres.conf estou colocando um puller port diferente aqui altero o PGHBA tenho que dar acesso para o co-ordinator 1 tenho que dar acesso para o data node 2 inicio o data node 1 agora vou no data node 2 é a mesma coisa está inicio db para criar o diretório do data node 2 node name altero o postgres.conf coloco um puller port diferente altero o PGHBA dando acesso para o co-ordinator 1 para o data node 1 inicio o data node 2 então agora eu tenho todos eles iniciados tenho o GTM tenho o co-ordinator tenho o data node 1 data node 2 está pronto o cluster? não não está pronto ainda agora eu tenho que ir em cada um dos data nodes no co-ordinator 1 data node 1 e data node 2 e mostrar para eles quais são os outros data nodes que existem todos os outros nodes que existem no cluster então no co-ordinator 1 eu tenho que criar todos eles eu altero eu mesmo no co-ordinator 1 colocando o tipo co-ordinator host e porta e crio data node 1 data node 2 e tenho que colocar esse comando aqui no data node 1 eu altero ele mesmo usando o tipo data node e crio o co-ordinator 1 crio data node 2 e faço esse comando aqui no data node 2 a mesma coisa altero ele mesmo tipo data node 2 crio o co-ordinator 1 crio data node 1 aí agora sim então agora o teu cluster excel está pronto teria sido mais fácil se você usasse essa ferramenta aqui dê uma olhada na documentação pgxcctl você cria um arquivo de configuração com todo o teu cluster e precisa dar acesso de ssh precisa fazer troca de chave ssh e aí o pgxcctl ele vai criar em cada máquina ele vai criar vai copiar o diretor de dados em todas elas vai alterar a configuração de acordo com o que você pediu então fica muito mais fácil eu fiz dessa forma aqui para a gente entender exatamente o que o pgxctl faz agora você pode se conectar no co-ordinator mudar a senha do postgres você pode criar as tabelas e começar a alimentar se você tem um outro banco que você quer migrar para o postgres excel você pode usar pgdump e pgrestore só o pgdump e pgrestore já na maior parte dos casos pode funcionar então tem uma série de limitações que eu vou comentar em seguida agora como que usa esse negócio então estou usando o omnidb para me conectar a partir da versão 2.5 o omnidb já identifica que está conectado no postgres excel e mostra um nodo a mais aqui então aqui você consegue ver todos os nodos do teu cluster o co-ordinator 1 tem o tipo está ruim de ver mas tem o tipo tem a porta tem primary e eu vou comentar sobre isso em seguida e aqui os backends eu fiz questão de mostrar que estou conectado com o psql e estou conectado com o omnidb também esse aqui é o co-ordinator 1 então agora falar sobre as tabelas as formas de replicação das tabelas se for replicada cada registro existe em todos então uma determinada linha ali do teu banco de dados para aquela tabela vai existir em todos os data nodes isso é bom para a tabela read only e read mail você tem mais leitura naquela tabela uma tabela de cadastro uma tabela de produtos uma tabela de clientes e tal então como que você faz você cria a tabela e distribute by replication como que funciona cada data node vai ter todos os dados igual da tabela e o co-ordinator quando você fizer uma consulta nessa tabela ele vai enxergar todos os dados também aí aquele primary preferred que eu comentei ali primary significa que a tabela é replicada então se especifica um data node para ser primary isso é interessante para diminuir a latência vamos supor que você tem dois coordinators tem um coordinator que tem um data node tem outro coordinator com outro data node eles estão tem uma latência diferente entre eles para um dado coordinator você pode colocar que um determinado data node é primary então ele vai escrever primeiro isso só para a tabela replicada primary preferred não funciona para a tabela distribuída por fragmentação ele vai escrever primeiro naquele data node e a transação termina para a aplicação depois vai ter uma replicação ele vai replicar depois para todos os outros data nodes então primary significa que vai ser escrito primeiro você pode fazer um alter node num determinado data node e dizer que ele é primary true e preferred significa que o data node é preferido em operações de leitura também a mesma ideia de você diminuir a latência de rede você tem um coordinator tem um data node que está próximo às vezes até no mesmo servidor e aí você prefere aquele data node para a leitura mas isso é só para tabelas replicadas para tabelas distribuídas não faz sentido isso eu posso precisar de um dado que está lá em outro em outro data node em outro servidor se for distribuído é por fragmentação então um registro qualquer existe em apenas um data node se você perder esse data node você perdeu esses dados isso é bom para tabelas que são mais descritas tabelas de movimentação tabelas de notas fiscais de venda etc como que você faz create table distribute by e um tipo de distribuição e o campo que você quer então no momento só funciona fazer distribuição por um campo só um campo então você pode distribuir por hash para uma coluna e aí para cada valor ele vai calcular uma hash e aí ele sabe exatamente em qual data node está isso funciona tanto para a escrita quanto para a leitura para a escrita ele vai calcular uma hash e vai colocar no data node para a leitura depois quando tiver sempre alguma consulta envolvendo aquele valor ele vai calcular uma hash e ele vai saber que ele tem que ler daquele determinado data node então é a melhor forma de distribuição por fragmentação é por hash mas tem um custo também para calcular hash é um custo muito irrisório mas tem se você não quiser esse custo se você não precisar por exemplo você não faz muita operação de leitura nessa tabela uma tabela de log por exemplo você pode distribuir por módulo e aí para cada valor ele vai fazer o módulo o resto da divisão daquele valor pelo número de nodes que você tem número de data nodes e aí ele vai saber exatamente para qual data node que ele vai colocar ou você pode distribuir por rod robin você tem sei lá três data nodes ele coloca primeiro num a primeira escrita ele vai colocar em um depois no outro depois no outro depois volta primeiro nesse depois nesse depois nesse isso é o rod robin então como que vai funcionar a tabela fragmentada data node 1 tem uma parte dos dados data node 2 tem outra parte dos dados isso aqui a hash calculou os valores não tem nada a ver se a gente enxergar aqui aqui tem um dois três o quatro está aqui não faz muito sentido para a gente enxergar isso aqui mas para a hash faz e o coordinator ele enxerga tudo essa que é a ideia como comentei antes você pode usar um execute direct você pode executar uma consulta direto naquele node você precisa rodar num coordinator só super usuários conseguem rodar isso e se for por exemplo dentro de um de um begin commit não funciona ddl e dml também não pode fazer então é só um select que você pode fazer por exemplo para ver exatamente quais nodos quais dados que estão nessa tabela aqui isso nesse data node então dados de distribuição com o ndb você consegue ver para uma tabela específica se caso você está usando um cluster postgres excel você consegue ver um nodo a mais que vai mostrar assim distributed by replication located in all nodes true significa que essa tabela está distribuída por replicação localizada em todos os nodes e em quais nodes que ele está mostrando em quais nodes que ele está replicado etanode 1 e etanode 2 agora as limitações só é possível distribuir por apenas uma coluna e a pk ou fk se tiver precisa ser essa coluna então você tem que planejar para distribuir pela pk por exemplo ou distribuir pela fk isso é importante por exemplo se você tem uma tabela de cadastro que está distribuída por fragmentação também você distribui pela fk porque aí a movimentação normalmente você faz join entre as duas tabelas e eles vão vai aproveitar se vai ter ganho de performance porque vai fazer o join no etanode em que está acontecendo aquilo por enquanto não dá para fazer no postgres excel triggers não dá para fazer client index concurrently nem drop index concurrently ainda não suporta também fdw se vocês quiserem mais detalhes sobre as limitações que tem tem um detalhe também sobre a cte cte precisa estar em um determinado jeito em uma determinada ordem para funcionar então entre nesse site aqui agora escalabilidade então já comentei escalabilidade horizontal significa você poder adicionar novos servidores ao teu cluster mas por que? porque os dados aumentaram você não quer ficar limitado no hardware você também quer uma outra possibilidade aumentar o desempenho do teu cluster atual com um servidor está tendo um x de desempenho está sobrecarregando o IO da máquina está sobrecarregando memória está sobrecarregando CPU e se você dividir esse processamento você tem ganho e também a outra seria se os dados aumentaram manter o desempenho quanto maior o número de dados no Postgres mais o desempenho cai então se você se você dividir você tem lá com dois data nodes tem um desempenho tal vai crescendo os dados vai crescendo os dados vai crescendo os dados você começa a notar perda de desempenho você coloca três data nodes coloca quatro data nodes e aí você mantém constante a tua velocidade da execução de cada consulta então eu vou mostrar passos também para como colocar um coordinator a mais e dois data nodes a mais e é interessante que quando você vai colocar qualquer data node você precisa colocar o cluster inteiro em modo de backup isso é importante então você tem um downtime para fazer uma alteração dessa modo de backup significa que o cluster está travado a mesma coisa do Pidge Bouncer pause, resume e você tem também que adicionar um novo node de cada vez então como que você faz agora a parte que talvez a gente vai correr mais aqui eu estou colocando para o coordinator 1 eu estou colocando todos os outros servers coordinator 2 menos ele todos os outros servers menos ele coordinator 2 todos os data nodes aqui e recarrega a configuração do Pidge HBA no coordinator 2 que não existia ainda eu preciso instalar mesma coisa que eu fiz para o coordinator 1 crio o diretor de dados altero o postgres.conf e no Pidge HBA eu já coloco também todos os os servers menos ele aí eu vou lá no coordinator 1 deixo o coordinator 2 ali vou lá no coordinator 1 e eu rodo esse comando aqui pgxc lock for backup e mantenho a seção aberta então o cluster inteiro agora ele está trancado para backup trancado para fazer essa manutenção aí eu crio um dump do coordinator 1 esse aqui é o pulo do gato muita gente em muitos lugares na internet não mostra como fazer isso aqui então eu tenho que fazer no coordinator 2 eu rodo esse comando aqui para pegar um dump do coordinator 1 mas é um dump somente esquema e tem que ter essas opções aqui do pgdump.org que só existe para a versão do Excel include nodes e dump nodes salvo isso no arquivo aí eu inicio o coordinator 2 que eu acabei de criar em modo de recuperação então tem o menos z restore mode inicio ele em modo de recuperação e restauro o backup que eu fiz do coordinator 1 então agora o coordinator 2 ele tem o banco exatamente do jeito que o coordinator 1 conhece com todas as estruturas de tabelas tudo aí eu reinicio o coordinator 2 paro o story mode e inicio ele normal o papel aqui coordinator aí eu tenho que fazer um ajuste nos endereços do coordinator 2 que agora é localhost e do coordinator 1 para apontar para o outro porque senão aqui vai estar o coordinator 1 vai estar localhost também porque foi assim que ele puxou do backup e faço pgxc por reload em todos os demais nodos eu tenho que mostrar para eles que agora existe um novo nodo no cluster que é o coordinator 2 então em todos os demais no coordinator 1 data node 1 data node 2 eu tenho que criar um novo nodo do coordinator 2 e rodar sempre esse comando sempre que eu faço create node alter node delete node eu tenho que criar tenho que executar esse comando aqui aí eu vou lá na seção do coordinator 1 que estava aberta para backup e mato essa seção saio do pgsql e aí pronto o teu cluster agora ele tem dois coordinators e é interessante porque aí ele vai ter duas cabeças eu já vou mostrar o que seria um postgres com duas cabeças seria que a tua aplicação ela consegue se conectar nos dois tanto no coordinator 1 quanto no coordinator 2 para a escrita e sempre que tiver uma escrita como é cluster wide acid o outro coordinator 1 qualquer aplicação que estiver conectada no coordinator 1 vai enxergar aquela alteração que foi feita no coordinator 2 então os dois são para a escrita agora vamos colocar o data node 1 faço alteração no pghba data node 2 faço alteração no pghba por que que eu fiz alteração no pghba do data node 1 e 2 para dar acesso para os outros nodos que vão entrar no cluster data node 3 eu tenho que criar ele do zero altero as configurações do postgres altero o pghba então eu quero incluir o data node 3 agora eu vou lá no coordinator 1 coloco o cluster para o modo de backup crio um dump do data node 1 mesmo pulo do gato aqui que foi feito para o coordinator inicio o data node 3 em modo de recuperação restauro o dump aí eu reinicio para o modo de recuperação inicio o modo normal ajusto os endereços data node 3 data node 1 e em todos os demais nodes eu vou lá e coloco create node data node 3 para dizer que agora tem um novo data node mato a sessão do coordinator 1 que estava trancando para o cluster em backup e pronto agora eu tenho data node 3 data node 4 mesma coisa do data node 3 então agora o meu cluster ele tem seis nodos e o gtm data node 4 por exemplo está aberto aqui e eu também tenho dois coordinators um e dois se eu consigo me conectar nos dois e fazer transações de leitura ou escrita é interessante notar que quando eu coloco mais data nodes as tabelas elas não são automaticamente redistribuídas isso é importante por isso que existe located in all nodes aqui vai ficar falso agora para uma data tabela porque ela só existe no data node 1 e 2 então eu posso ir aqui e fazer um add node ele vai alterar a tabela add node data node 3 add node data node 4 então eu vou redistribuir essa tabela para incluir essa tabela agora no data node 3 no data node 4 se a tabela for replicada o que ele vai fazer é copiar todos os dados para o novo data node se a tabela for distribuída ele vai trazer todos os dados para o coordinator e redistribuir então essa operação se a tabela for distribuída por fragmentação e os dados forem muito grandes pode ser muito demorado então aqui detalhe depois que você altera aquilo ali located in all nodes vai ficar true e located in nodes agora está mostrando que a tabela está distribuída em todos os nodes todos os 4 nodes também da mesma forma consigo deletar uma tabela vamos supor que eu preciso excluir um cluster excluir um um data node do cluster eu preciso ir tabela por tabela isso é feito na mão ainda nas próximas versões do Excel talvez tenha uma forma mais automática de fazer preciso ir em tabela por tabela e fazer esse delete node aqui quer dizer tirar os dados daquela tabela daquele data node se caso for uma tabela distribuída delete node também precisa trazer todos os dados para o coordinator e redistribuir e o meu novo cluster vai ficar desse jeito aqui dois coordinators eles enxergam todos os data nodes e o GTM aqui quatro data nodes então agora para fazer manutenção disso como que funciona se você quer ter high availability os data nodes eles podem ser replicados via extreme replication como já comentei você pode ter um standby de um data node e a replicação pode ser síncrona ou assíncrona atualmente hot standby não funciona então o data node standby você não pode se conectar nele para fazer leitura por exemplo e o failover precisa ser feito na mão então por exemplo trigger file ainda não funciona também pg opa pgxctl facilita bastante tem uma opção pgxctl failover você passa o o o data node que você quer fazer e ele faz o failover desastre recovery básico funciona pgdump restore pgbackup também você pode usar combinado com wallarchive restore então você pode usar barma você pode até fazer um point in time recovery usando excel só que o point in time recovery como é o cluster-wide a seed, você precisa criar esses barriers. O barman não tem suporte a barriers ainda. Nas próximas versões pode ser que tenha. Então você pode criar barrier, por exemplo, domingo à noite. Criar um barrier a cada hora. Naquele barrier, significa que ele está num ponto em que eu posso restaurar. Então, como eu disse, tem transações especificamente naquele horário, pode ser que você não consiga voltar porque tem comunicação entre os Netanodes, mas num barrier você consegue voltar. E no recovery.conf você consegue colocar esse recovery target barrier aqui para fazer o teu point-in-time barrier. Não seria point-in-time barrier, não seria um point-in-time recovery, seria um point-in-barrier recovery. E o novo cluster vai ficar desse jeito aqui. O GTM, eu tenho um GTM stand-by. Cada um dos meus servers tem o GTM proxy aqui. Os data nodes, eles têm um data node stand-by. E de todos os servers eu estou fazendo backup usando um servidor barman. Aqui o servidor barman, então por mais que seja uma instância só rodando em vários servidores, o servidor barman, ele vai enxergar como servidores separados. Então, tem o backup desse data node, o backup desse data node, são servidores separados no catálogo do barman. Então, esse seria o cluster ótimo, o cluster que você tem que implementar em produção. E é isso, pessoal. Eu vou deixar essa imagem aqui para ajudar vocês a fazerem perguntas. A ideia do round robin é ser escrito o mais rápido possível. Então, se eu tenho dois back-ends fazendo round robin e ele está vendo que o round robin o servidor da vez é o 1, ele vai deixar as duas irem para o 1. Ele não vai tratar se realmente está distribuído na forma de round robin porque para a leitura não interessa. Para a leitura você tem que realmente se não tem hash, então você tem que realmente olhar em todos os data nodes. Mais alguém? Em relação ao cito, o cito da... Citos. Você vê de vantagem, desvantagem, maturidade? Interessante. A gente teve uma palestra sobre citos, eu conversei com um rapaz que fez, eu não conheço muito citos, mas eu sei assim, Postgres Excel é um fork, então ele pega o código do Postgres sempre que sai uma nova release, altera algumas coisas ali, você pode usar até nos defines Excel, você pode ver exatamente o código que ele altera ali para ficar o cluster em paralelo. E o citos é uma extension, então você instala a extension e configura e pronto, você tem ele rodando em paralelo também. Pelo que eu conversei com um rapaz da palestra do citos, eu perguntei sobre as limitações e ele comentou a mesma coisa, a questão de chave primária, chave estrangeira, para te ajudar, para você ter um ganho de performance no join, é bom que você coloque duas tabelas que fazem mais join juntas, na mesma chave, mas a questão de trigger, pelo que ele disse, o citos não tem limitação, pode usar trigger e trigger não funciona, vai dar problema no Excel. acho que seria isso. Você tem previsão da questão de trigger? Ou é muito complexo a implementação? Não sei se tem previsão, mas isso é prioridade. Isso é prioridade, porque o que acontece? A ideia do Postgres Excel é, talvez, no futuro, não sei se é tão próximo, talvez dois, cinco, sei lá, mais anos, a ideia é colocar esse código no core do Postgres. Só que, para isso, para acontecer, tem que estar funcionando o trigger, tem que estar funcionando o create index convently, tem que estar funcionando todas essas coisas, essas limitações que o Postgres Excel tem. Mais alguém? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Aplausos. Obrigada.